Eu sou advogado criminal em Brasília, meu nome é Antônio Carlos de Amelha Castro, mas acho que nem eu me conheço como esse nome, todo mundo me chama de Cacai. Prazer falar com você. O que eu acredito é que o diabo não é diabo por ser diabo, é por ser velho. Eu tenho quase 40 anos que atuo no Supremo Tribunal Federal e realmente pelo fato de que nós tínhamos aqui os tribunais superiores, tendo os tribunais superiores e existia um foro de prerrogativa muito amplo, as coisas aconteciam muito em Brasília. Eu sempre fui contra o foro de prerrogativa, mas é um imperativo constitucional que agora o Supremo está dando modulação. Então eu advoguei para quatro ex-presidentes da República, advoguei para mais de 80 governadores e vários senadores e ministros. Então realmente eu tive esse período que tudo passava pelos tribunais superiores. A advocacia é uma advocacia intensa. Bom, no nosso último encontro, a gente fez uma entrevista que... Eu me lembro que na época ela repercutiu bastante, porque a gente estava discutindo a nomeação do Moro para o Ministério da Justiça e o título da matéria justamente, você que tinha falado, que o Moro teria... O título da matéria era Moro terá um final melancólico. Melancólico, exatamente. Então eu achei que valia a pena a gente... É interessante a gente ter terminado ali e hoje a gente ter como ponto de partida essa fala sua. Você acha que o final dele está sendo melancólico? Aliás, é um final o que está acontecendo? Primeiro, é muito interessante que essa entrevista se deu em novembro de 1918, antes da posse dele, quando ele ainda era um semideus. Eu sempre disse que esse herói era um herói com os pés de barro. E recebi agora algumas ligações, até muitas ligações, dizendo que aquela entrevista sua foi uma entrevista... Você teve uma premonição e tal. Não é uma premonição, eu conheço um pouco a trajetória do Moro. Eu acho que o final dele, sob o aspecto do Ministério da Justiça, que ali eu dizia sobre o Ministério da Justiça. Eu acho que é um final mais do que o melancólico, é um final catastrófico. Ele sai, a gente olha só parte, as pessoas têm a tendência de olhar só parte do que acontece, mas ele sai para nós, operadores do direito, para quem conhece o sistema político, e jurídico do Brasil, ele sai desmoralizado. Ele fez um discurso de saída por 40 minutos e não conseguiu elencar um único projeto que pudesse ser a marca dele no Ministério da Justiça. Ele foi um fracasso no Ministério da Justiça. Ele tentou levar uma política encarceradora, acostumado a ter a força da caneta lá na 13ª Vale de Curitiba, na República de Curitiba, onde ele coordenava os procuradores da República. Porque ele era o chefe da Força Tarefa. E ele tinha o apoio da grande mídia, ele virou um herói nacional, capa de todas as revistas. Com muita... Eu disse isso para você, ele era muito despreparado. Ele tinha uma competência específica, eu dizia, naquela época, que eu achava que ele tinha uma competência gerencial. Nem isso ele comprovou ter. Eu reli a entrevista ontem, depois que nós lhes falamos. Eu só mudaria isso. Eu falei que ele era competente, ele não é competente. Ele não conseguiu levar um único projeto para o Ministério da Justiça. Talvez a única coisa que fosse ser a marca dele era a culpa dos containers para colocar os mortos ou para colocar os presidiários mais velhos e doentes para afastar da gestão encarcerada. Porque ele é um encarcerador, ele não tem uma política de segurança nacional. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, para efeito do Ministério da Justiça, ele teve um fim mais do que Melantônio. O pacote anticrime não foi alguma coisa? Ele perdeu tudo. Ele apresentou um pacote. No dia que ele foi apresentar o pacote, eu me lembro bem, ele falou, olha, eu não falei com a academia, eu não conversei com os advogados, eu não conversei com os formadores de opinião, porque ele achava que ele poderia ter a força que ele tinha na 13ª vara, onde ele mandava prender quem ele queria, quem interessava prender, onde ele conduzia o Ministério Público. Não, a procuradora tal não deve ir participar da audiência tal. Isso é um absurdo. Então, quando ele apresentou esse pacote, aí é uma coisa interessante. Ele usa a mídia muito bem, ele tem a grande mídia nacional. Ele foi fragorosamente derrotado do pacote. Veja bem o pacote que ele apresentou, todos os pontos principais do pacote, nós derrotamos dentro do Congresso Nacional. Inclusive, tem uma coisa interessante que o presidente Rodrigo Maia teve um papel fundamental de estadista nesse momento. Ele fez um grupo de trabalho dentro do Congresso Nacional, de 16 deputados, e parte desse grupo aqui entre nós se reunia aqui em casa. Nós fizemos um grupo, dentro do grupo, com nove, dez, doze deputados às vezes, e nove, dez advogados criminais para discutir o projeto, exatamente para levar essa questão para o Congresso Nacional. E todos os pontos importantes do Moro, todos, o Congresso Nacional derrubou. Ele não conseguiu passar nada. Ele queria aquela licença para matar, que eu acho que até que era para agradar o Bolsonaro, o play by game, tudo. O pacote que depois, quando foi aprovado um pacote completamente diferente, completamente diferente, ele malandramente foi para a imprensa dizer que aquele pacote dele... Não, não era. O pacote dele é só ler. É ter um pouquinho de... Não precisa ter muito conhecimento, basta ter paciência para ler o que foi apresentado e aquilo que passou realmente. Então, ele não tem, por incrível que pareça, um único projeto que possa ser a marca dele. Então, assim, a passagem dele pelo Ministério da Justiça foi rigorosamente um fracasso. E quando eu dizia o filme melancólico, eu, para ser sincero, até... Não imaginei que fosse ser tão rápido, porque um governo com tanta popularidade seria normal que ele se segurasse no poder. Porque ele gosta disso. Eu sempre defendi, inclusive, que o caminho dele nunca foi muito supremo. Se fosse o supremo, ele não sairia do poder judiciário. Ele ficaria e esperaria ter uma vaga. Ele mira, e é o direito dele, quem vai decidir é a população, ele mira a presidência da República. Ah, você acha que o projeto do Moro é a presidência da República? Sempre achei. Primeiro que ele sabe, aqui entre nós, ele não tem notório saber jurídico para discutir no Supremo Tribunal. É diferente você sentar dentro de uma sala lá em Curitiba, tendo toda a estrutura midiática a seu favor, mandando e desmandando no Ministério Público, e produzir sentenças. A sentença dele, você sabe disso. Você tinha casos em que as alegações finais eram colocadas na sexta-feira, não sabe, ele tinha uma sentença de 200 páginas que já estava pronta. Ele não tinha nenhuma preocupação com a defesa. É totalmente diferente você sentar num plenário do Supremo Tribunal, com a TV Justiça mostrando para o Brasil inteiro, e você ter que discutir as suas posições. Ele não tem competência para discutir. Mais do que isso. E eu acho que é legítimo. Ele mira a presidência da República. Senão não tem, não teria uma lógica política ele ter... Olha, eu vou sair, deixar o poder que eu tenho, porque ele tinha muito poder. Ele prendeu o Lula. Ele conversou com o Bolsonaro antes, ainda quando eu era ministro. Então, no meu ponto de vista, ele mercadejou com a toga. E o poder dele era esse. Ele falou, eu prendo lá o cidadão que ia ganhar em primeiro turno. Depois, como ministro da Justiça, sinceramente, ele poderia... Talvez ele tenha achado que teria poder. Ele não teve poder nenhum. Ele não era ouvido para nada. Logo que ele foi nomeado, tinha um cargo de quarto escalão que ele nomeou no Ministério da Justiça e o presidente simplesmente demitiu. Sim, ele até mencionou no discurso, né? Que era ele... Ele foi... Olha, nós conhecemos Brasília. Ele foi humilhado no Ministério da Justiça. Mas ele não tem essa preocupação. Ele tem um objetivo, no meu ponto de vista. E, repito, legítimo. Ele tem uma popularidade muito grande. Vamos esperar o que vai acontecer agora. Faltam dois anos e meio para a presidência da República e nós temos... Se ele ficar na planície, ele não suporta. A planície é dura para quem está acostumado com os holofotes. Eu não sei se ele vai ter a Globo o sustentando como está sustentando durante dois anos e meio. A política é muito dinâmica. Nada como um dia após o outro. Então, mas você não achou que ele foi corajoso nessa coletiva, na sexta-feira? Não é assim... Você chegar numa coletiva e falar que o presidente pediu umas informações privilegiadas da polícia. Eu fiquei... A hora que eu ouvi isso... Pelo menos isso eu admirei. A sinceridade... Eu acho que nós temos duas formas de analisar. Mais ou menos quando você vê um copo... A famosa interpretação. Um copo com água pela metade. Você fala, está acabando a água. Você pode falar o contrário. Eu acho que ele confessou uma série de crimes. Ele, enquanto ministro da Justiça, se efetivamente o presidente da República várias vezes o pressionou para tirar delegado, para mudar delegado, para influenciar em investigação, isso chama-se obstrução de justiça. Ele tinha a obrigação de tomar providências imediatas contra o presidente e sair. Se ele não tomou... E ele não falou uma única vez, não. Foram reiteradas vezes. Se ele não tomou nenhuma atitude porque tinha um interesse político, ele era, então, cúmplice daquele cidadão que estava determinando a ele... Determinando. O presidente da República determina. Que fizesse coisas que eram criminosas ou irregulares. Então, do meu ponto de vista, não foi coragem. Primeiro, realmente é raro, e isso chama a atenção, o ministro da Justiça sair atirando no presidente da República. Ele deu todas as condições para que o impeachment ocorra. Eu era contra o impeachment, eu tenho escrito sobre isso há algum tempo, mas acho que se avolumaram tantos os crimes de responsabilidade que o país tem que tomar uma atitude. Nós não podemos ficar com esse absolutamente irresponsável na presença da República, porque o nosso problema é que o Brasil está discutindo essa política mesquinha, essa política sanguinária, enquanto nós estamos vivendo a pandemia. Todos os países do mundo estão voltados 100% às suas energias para enfrentar a pandemia. Você vê Portugal, que está conseguindo enfrentar com êxito, a direita e peternida que está na oposição, elogiando bravamente o governo que está mais à esquerda conseguindo fazer o enfrentamento da pedania. Nós estamos mudando os esforços, mudando a linha de argumentação, mudando toda a nossa concentração para discutir se o Bolsonaro, que todos nós sabemos que é uma pessoa que comete crime diariamente, não só comum, como crime de responsabilidade, deve continuar ou não, se devemos ter impeachment ou não. Como ter um impeachment? Eu, embora seja contrário ao impeachment, porque nós não podemos vulgarizar o impeachment, temos que encontrar uma saída para tirar o presidente, porque ele está levando o Brasil para o abismo. É mais ou menos aquilo. Olha, ele gostava de dizer, eu peguei o país na beira do abismo. E o que ele fez? Deu um passo adiante. Ele julgou o país no abismo. Mas, voltando só ao Moro, você falou do copo cheio e do vazio, você falou da parte vazia. E a parte cheia? Olha, eu acho que ele aproveitou para se capitalizar para ser candidato a presidente da República. Só para você ver, hoje pela manhã, eu estava vendo, ele cresceu em popularidade incrivelmente. Mas eu quero saber o seguinte, ele era ministro da Justiça. O presidente da República, segundo ele disse, tem que ser investigado, vai ser investigado. O presidente da República pediu para ele uma série de providências que eram providências ilegais. Qual a providência que ele tomou? Nenhuma. Não é só pré-varicou. Ele deixou de investigar a opção de justiça, com isso ele está pré-varicando, que é um crime. Mas, do meu ponto de vista, a partir do momento que isso foi feito de forma reiterada, ele passou a fazer parte de um projeto do presidente da República. Ele passou a estar junto com o presidente da República no projeto de interferência de investigações. Porque, veja bem, nós temos uma questão muito delicada. O presidente da República, o ministro da Justiça, tem o poder de indicar tal ou qual para ser diretor da Polícia Federal. Há cargos que podem ser de livre nomeação? Claro que tem. O que não pode haver, nós não podemos confundir, é interferência em nenhuma investigação. Não pode haver. Se o Moro, enquanto ministro da Justiça, ele não pode acompanhar uma determinada investigação, o delegado da Polícia Federal, e eu faço aqui uma justiça, a gloriosa Polícia Federal brasileira, que é extremamente competente e séria, na sua grande maioria, extremamente séria. Então, o delegado da Polícia Federal não tem que prestar conta sequer ao superintendente ou ao diretor-geral, muito menos ao ministro da Justiça. Ele tem a independência para fazer a investigação. Se a investigação não chega a um bom termo, é claro. E aí está o poder do Ministério Público. O Ministério Público tem o direito e a obrigação de exercer o controle da polícia. Não é um controle de mandar investigar A ou B, mas de saber o que está acontecendo após determinada investigação. E você pergunta, mas ele me impressionou bem o ministro Moro ao fazer o discurso. Sobre esse aspecto da coragem de falar, se você olhar isoladamente, ele fez o correto. Porque como ele não tinha o que prestar conta, como é que o ministro da Justiça presta conta? Ele vai dizer o que fez pela segurança, ele vai dizer o que fez no estabelecimento das relações com o Estado de fortalecimento dentro dos presídios. Ele não tinha nenhum resultado para mostrar. O que ele tinha para fazer, infelizmente, ele fez, era apontar os podres que estavam permeando o Ministério da Justiça e a presidência da República. Só que eu, sinceramente, penso que ele sabe muito pouco de direito penal. Porque esse discurso dele é acusatório que para efeito político foi muito bom e ele cresceu na popularidade. Como ele é candidato para a presidência da República, ele somou pontos. Mas ele vai ser investigado. Ele tem que ser investigado por prevaricação. Ele fez ali, no meu ponto de vista, uma hipótese gravíssima do crime de concursão ou do crime de corrupção na questão da pensão. Por que ele contou aquela história da pensão? Porque ele sabia que o Bolsonaro tinha essa carta na manga. Porque, veja bem, é claro que ele não podia condicionar a ida dele a uma pensão futura. Há uma discussão jurídica que, como sou advogado de defesa, dificilmente eu consigo pensar sobre o viés acusatório. Quando eu vi aquilo, eu já pensei em duas, três hipóteses de defesa. Mas, se fossem os procuradores da República que ele coordenava lá em Curitiba, ele seria denunciado por corrupção e por concussão. embora, do meu ponto de vista, estavam bisinidos e deveria ser um ou outro. Mas lá eles denunciavam pelo mesmo fato duas hipóteses criminais. E se fosse ele o ministro que estivesse como juiz nessa denúncia, ele determinaria uma prisão preventiva. Veja como é grave. Eu não acho que é caso de prisão e acho que ele tem defesa técnica. Mas, rigorosamente, tem que haver investigação. Ele pediu, ele condicionou a ida dele. Ele é juiz, federal. Eu topo ser ministro da Justiça, mas eu tenho que ter uma pensão futura. Essa pensão, claro, tem que ser um ato, tem que passar pelo Congresso Nacional e tal, mas, infelizmente, a corrupção basta ter a solicitação. Então, tudo isso, por isso que eu digo que você tem duas formas de interpretar a saída dele. Para mim, catastrófica sobre o ponto de vista que ele não fez absolutamente nada esse tempo inteiro, não tinha o que prestar conta. E, num momento em que o Brasil tinha que estar discutindo a pandemia, discutindo as mortes diárias, que vão ser evoluindo, nós não temos nem noção da quantidade de pessoas mortas, nós estamos discutindo uma política menor, duas pessoas que não deveriam estar na política, Bolsonaro e Moro. A fala do Moro sobre o PT não embaralha um pouco as coisas quando ele diz que naquele tempo a Polícia Federal agia com independência e hoje não. Sabe, isso desconstrói um pouco uma narrativa, não é? No meu ponto de vista, há uma certa hipocrisia, quer dizer, ele, quando o desembargador Favreto deu a liberdade ao ex-presidente Lula, hoje é sabido que ele determinou a esse senhor que talvez venha a ser o procurador, o diretor da Polícia Federal, que não cumprisse a decisão para manter o Lula preso. Então, ele usa o argumento de acordo com a conveniência dele. Agora, para criticar o Bolsonaro, do ponto de vista, ele usa esse argumento. Ele fala, ah, nem a Dilma, nem o presidente Lula tiveram a ousadia de ter a interferência. Quem fez a interferência foi ele. Ele é que interferiu na Polícia Federal quando era juiz para impedir que uma ordem de um desembargador federal fosse cumprida. O poder judiciário errou muito. Já passou da hora de julgar as ações dele enquanto juiz. É claro, ele era, obviamente, parcial. O juiz pode ser tudo, mas não pode ser parcial. O juiz pode errar, todos nós podemos errar. Mas não pode ser parcial, é a base da função judicante. Então, eu acho que ele, nesse ponto de vista, nesse ponto específico, ele está sendo hipócrita. Mas eu estava, ontem eu escutei uma entrevista do Flávio Dino, porque eu vou entrevistar ele hoje à tarde, e ele, em algum momento, ele falava da vara de Curitiba, ele dizia que, e ele foi juiz, o Flávio Dino. Foi juiz federal. Era juiz. ele dizia que, com 80% das decisões da vara de Curitiba, ele concordava, ele usou esse número. É, veja bem, eu não diria isso, não. Para mim, a base do processo penal tem que ter a independência do juiz e a absoluta imparcialidade. Um juiz que é parcial e que tem um colúio com parte do Ministério Público, ele não pode ter 80% das suas decisões aprovadas por absolutamente ninguém. Essa é a verdade. Quer dizer, hoje você discute, é muito interessante você ver isso. N gravações mostravam a relação espúria entre ele e os procuradores. Nada disso era levado à sede, a não ser por parte pequena da população. Agora, ele apresenta duas, três gravações contra o Bolsonaro, aquela deputada meio estranha lá e essas gravações passam a ser a verdade absoluta. Então, são dois pesos e duas medidas. Para mim, o que interessa é que o Supremo Tribunal tem urgência em julgar a questão da suspeição do moro. Está para ser julgado. Eu penso que será considerado suspeito como juiz pelo excesso de prova de suspeição. E quando for considerado julgado os processos que ele atuou, o que vai acontecer? O Supremo vai ter que modular, anula esse julgamento, do meu ponto de vista, anula. Se um juiz se comprova que ele foi parcial no julgamento do processo A, independentemente de quem era o réu, e ele condenou, esse processo tem que ser anulado. Eu não sou advogado do Lula, ao contrário do que as pessoas pensam. Eu sou um advogado que julgo ser um defensor da Constituição Federal. Até brinquei da Tribuna do Supremo que, quando eu era novo, eu achava que a gente tinha que avançar sobre a Constituição. Nos tempos de hoje, cumprir a Constituição passou a ser um ato revolucionário. Mas eu estava lendo ontem a Vera Magalhães, a colunista do Estadão. Claro. E ela usou o termo, ela dizia que a judicialização estava de volta com todo esse embrólio. Esse embrólio. A judicialização nunca saiu do aspecto político do país. Quando o ministro Toffoli tomou posse, eu fui lá prestigiá-lo, eu nunca vou à posse, mas tive uma expectativa muito grande. Felizmente, acho que ele está fazendo um belo trabalho. Ele usou uma expressão muito forte, o judiciário tem que parar de ter o protagonismo. Aquilo me encheu de esperança, mas não aconteceu. O judiciário continua tendo protagonismo, até porque não existe vácuo de poder. Não existe vácuo de poder. Nós temos um congresso que está muito fragilizado e nós temos um executivo que está sendo coordenado por um inimputável, que o maior inimigo dele é ele próprio, a família dele e aquele grupo mais próximo a ele. É uma coisa muito triste. Você vê o que fala o ministro da Educação, esse ministro das Relações Exteriores, essa senhora que é da Mares, quer dizer, é algo que parece o pior filme de horrores do mundo. A pandemia tirou-os do ar porque nós estamos frente a uma gravidade sem tamanho. As pessoas, nós não temos noção de quantas pessoas estão morrendo no Brasil. Nós não temos ideia. Cinco mil, que cinco mil é muito mais do que isso que morre. Então, essa é uma questão grave. O poder judiciário não perdeu o protagonismo. E é claro, o que pode ser feito? No momento que você tem um executivo como este, um presidente da República que não tem a menor noção do cargo, ele não sabe a dimensão e no presidencialismo a gente sabe a força até simbólica do cargo. Ele comete crimes todo dia, ele comete crimes à pandemia, ao ir ao encontro das pessoas. Ele não disse se esteve infectado ou não, todos nós temos o direito de achar que esteve, mas não podemos afirmar, mas independente de estar ou não infectado, ele cometeu vários crimes e crime de responsabilidade. Nós temos duas saídas. O Moro tinha um papel fundamental. O ministro da Justiça que se prezasse, que desse dignidade ao cargo, ele teria que ter um papel fundamental. Ou ele saía antes e não fazer o jogo político que ele fez, ou ele não podia permitir uma interferência em investigações, porque você tem tanto o crime de responsabilidade como o crime comum. O crime de responsabilidade tem que ser julgado pelo Congresso e o crime comum pelo Supremo Tribunal Federal. Não, o doutor Moro, como ministro da Justiça, ele não tinha projeto, ele não desenvolveu nenhum projeto e ele não fez o mínimo que era dar dignidade ao cargo fazendo um enfrentamento ao que ele disse das inúmeras tentativas do presidente de fazer a obstrução de justiça. a entrevista era sobre o Moro mesmo, Cacai. Eu sou um pouco fascinado por esse personagem, sabe? Ele é uma pessoa interessante, ele não tem... Veja bem, como um juiz sem nenhuma cultura, aquela entrevista dele em que ele fala sobre biografia, ele fala, mas qual biografia que você lê? ele é um homem sem cultura, sem conhecimento jurídico, porque ele não sustenta uma discussão jurídica, mas ele conseguiu, e é isso, certamente, a história mostrará, e agora que ele vai para a planilha, que vai disputar voto e tal, ele conseguiu esse apoio incrível, ele foi feliz no momento em que as pessoas estavam cansadas do PT, ele teve um apoio mediático para construir a imagem de herói, nós não precisamos de herói, não do cumprimento da Constituição, mas ele é uma figura interessante sobre esse aspecto, ele ter tido a coragem, sabendo do risco que é enfrentar o grupo Bolsonaro, com tudo isso que significa grupo Bolsonaro, aquele entorno da milícia, aquele entorno sem muito controle, ele fazer o enfrentamento como ele fez, ele sabe que vai sofrer isso, evidentemente que ele sabe, ele era ministro da justiça, ele tinha informação, mas essa coragem, ele não é uma coragem cívica, isso é uma coragem que busca, no meu ponto de vista, chegar à presidência da República, ele é um obstinado. Na verdade, na verdade, para mim, repito isso, eu tenho, eu convivi com muitas pessoas aqui em Brasília, que eram pessoas que tinham uma dignidade enorme, por exemplo, o Sigmaniga Seixo, o grande Sigmaniga Seixo, um humanista de primeira, uma pessoa das mais importantes da história recente do Brasil. Foi chamado várias vezes para ser Supremo, ministro Supremo. Ele dizia, não, eu não tenho condições de ser ministro Supremo. Você tem que ter outras qualidades, que ele era um cara que tinha todas as qualidades, mas ele teve essa dignidade. O Moro não tem isso, ele sabe que não tem condições de ser ministro Supremo. Mas tem ministros ali no Supremo que também não tem condições de serem ministros do Supremo, né? Isso aí dá uma entrevista própria, que eu prefiro até não alongar. Claro que eu imaginei que você não fosse querer. que você não fosse querer. Eu acho que... O que é isso?